Em caráter de emergência, a China está fornecendo ajuda humanitária para a compra de alimentos e cuidados médicos aos palestinos, através da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados. A informação foi divulgada hoje pela mídia estatal chinesa. Desde o início da guerra, a China evita criticar o Hamas e é clara ao dizer que o fim do conflito depende da independência da Palestina. Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores, Wong Yi, em encontro com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, em Pequim, apelou ao cessar fogo para acabar com o derramamento de sangue e cobrou a participação das principais potências mundiais para evitar um desastre humanitário. A guerra entre Rússia e Ucrânia também esteve na mesa. Segundo o ministério, eles trataram dos esforços políticos e diplomáticos para o fim do conflito. Já sobre Israel e Palestina, nos últimos dias, Wong Yi reafirmou a posição da China ao chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e ao autorrepresentante da União Europeia para as Relações Exteriores, Joseph Borrell. O ministro destacou que a sobrevivência dos israelitas foi garantida e que a raiz do problema está na falta de justiça ao povo palestino. A China exige a convocação de uma conferência internacional pela Organização das Nações Unidas o mais rápido possível, assim como um papel ativo dos Estados Unidos para promover a solução política. Blinken respondeu que o país apoia a criação do Estado da Palestina e está disposto a fortalecer a comunicação e a coordenação com a China. Por telefone, o ministro da China também conversou com Celso Amorim, o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula. Amorim falou sobre a importância do papel do Brasil como presidente rotativo do Conselho de Segurança da ONU e que o presidente Lula já enviou uma carta aberta apelando a Israel o cessado bombardeio e a proteção das crianças. A China, que tem boa relação com a Palestina, se prontificou em ser canal de diálogo com as partes e coordenar os esforços de paz junto com o Brasil.